Olá gente linda do canal Divando Fracionados, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. E hoje eu trago para vocês comprinhas feitas na farmácia, sim, comprinhas feitas no decorrer dessa semana maravilhosa. Conceição conseguiu pegar algumas promoções, sim, e eu vou mostrar para vocês quais foram. Primeiro, né, esse kitzinho aqui de esmalte da Risqué, gente. Ele se chama Risqué Diamond Gel, promete unhas com efeito de gel, tá? Aí, um esmaltezinho só aqui na farmácia custa R$16,00 e esse kitzinho aqui eu consegui comprar por R$16,00, que compõe o esmalte e o gel, né? Que é o passo 1, que é o esmalte, e o passo 2 é o gel fixador. Por R$16,00 esse kitzinho eu adorei, tá? E a cor que eu escolhi, uma cor nude, chamada Noz Muscada. Amei esse produtinho por demais, gente. Próximo produtinho é para você, dorme cheioso, ó, cheioso, né? Com muito conforto e delicadeza. É a colônia Giovanna Baby Jib, contém 100ml e me custou R$10,00. Gente, que coisa mais deliciosa, mais fofíssima é essa colônia, tá, gente? Gente, vai te proporcionar um sono tranquilo e se você borrifar na sua roupa de cama vai ficar perfeito. Eu estou adorando usar essa colônia. Gente, vocês acreditam que é uma felicidade tomar banho e usar essa colônia quando eu chego do trabalho? Ai, gente, eu tô muito feliz com esse achado. Por isso que eu digo sempre a vocês, não tenham preconceito com perfuminho de farmácia. Pois o seu preconceito pode deixar de você, deixar de você ter aquela oportunidade de conhecer um bom produto, tá, gente? Esse aqui custa R$10,00, um excelente produto para a hora do sono. Amém. Giovanna Baby Jibbi. Próximo produtinho. Ai, eu adoro essa tecnologia, gente. Tecnologia desse hidratante mousse da Nivea. Ai, e o perfume disso aqui? É um perfume muito sutil, muito suave, muito delicado. Do chá branco com a framboesa. Que não vai brigar com o seu perfume. Não, não. Mas se você estiver usando um perfume mais adocicado, eu acho que cai perfeitamente, tá? Tecnologia de rendimento. É aquela coisa de chacoalha, 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 chacoalha. Parece criança, né, gente? E espremi. Minha gente, agora faltou força, abafo, a Conceição velhinha. Olha, gente, parece o quê? Mousse de barbia. Exagerei, viu? Porque eu já passei esse hidratante na minha pele hoje. Mas a gente passa de novo, né, amor? Esse negócio de álcool em gel acaba com a nossa pele mesmo. Olha que coisa mais linda ficou essa pele. Muito nutrida, não é mesmo? Absorve rapidamente, tá? Não deixa a pele pegajosa. Magnífico. Perfume muito suave, muito sutil. Amei demais. E eu paguei nele 18 reais. E geralmente esse produtinho é 28. Então, economia de 10 reais, meu amor. Fiquei 10 reais mais rica. Amei, gente. Super recomendo, tá? Principalmente pra você que não gosta de usar hidratante assim como eu. Teste que usar hidratante. Tem que usar, né? Fossada. Mas esse aqui dá uma certa alegria, né? Porque é chacoalha, 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 chacoalha e espreme. Coisas de criança. E o último produtinho que me trago para vocês é uma colônia que fez parte da minha vida. Difícil de encontrar aqui em Recife, tá, gente? Mas das minhas andanças na farmácia, né? No shopping center Recife. Eu encontrei ela, Mauá. Essa colônia maravilhosa. Fez parte da minha infância. Principalmente quando eu ia passar feias na fazenda. A minha de 700 ml e me custou 30 reais. Que colônia maravilhosa, gente. Essa colôniazinha aqui fez parte da minha vida. Sentir o cheiro e voltar ao passado. Amo por demais. Não tenham preconceito com as perfuminhas de farmácia. Tem muitos que são maravilhosos. Esse aqui, então, é maravilhoso. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem curtinho. Só para mostrar a vocês o que eu comprei. As novidades que trago para vocês nesse canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like maroto. Porque o seu like me ajuda e muito a fazer esse canal crescer. Se você é novo por aqui, se inscreve, vai. Se inscreve e ative o sininho de notificações. Para ver essa beldade aqui falando para vocês. Modesto. Super beijo no coração. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, Brasil.